Olá meus amigos, eu vou mostrar aqui para vocês a maquete por dentro o que temos por dentro, vamos lá, eu vou mostrar aqui por partes como vocês estão vendo aqui na parte de dentro do terminal rodoviário nós temos as lanchonetes, não sei se você consegue ver aí desse lado aqui, lá na frente, vou colocar aqui do outro lado aqui, vou até tirar os ônibus aqui na frente, para você conseguir ver o que temos aqui na rodoviária eu vou fazendo aqui, alongar, mas é para mostrar tudo aqui desse lado da rodoviária, temos os guichês, assim, são os pontos de vento de passagem eu vou mostrar aqui, olha lá, já tem um zoom aí, olha, das empresas aviação pro agresso e da aviação perna bocana, olha lá na frente tem os guichês, é, das empresas da princesa do agresti, é, da princesa do agresti, e da guanabara é, mas aqui também, olha, mas aqui para cá, olha, desse lado aqui, olha, temos a princesa do agresti e da Itapemirim, olha, aquela que nós mostramos anteriormente, eu vou voltar para cá, agora me lembrei, espera aí, agora me lembrei qual é o nome daquela empresa que está lá é, assim, olha, é porque não dá para ver o nome é, assim, olha, é, da aviação penha é, da salutares é, aviação penha salutares e a outra da Gontijo e São Geraldo que é os guichês dessas duas empresas aí sim, agora aqui é da princesa do agresti e viação Itapemirim nesse guichê aqui tem, ó, é, temos o os planos lá, né, de cada lado das portas, né, é, temos também o posto de fiscalização do DETRAN, né, assim, do DETRAN e também do da NTT, né, muito bacana aqui na nossa rodoviária ó, e também temos uma novidade, ó, é, colocamos esse, é, esse, no letreiro, que diz aqui, ó, terminar o rodoviário Padre Cícero e o Romão Batista aí, é entrada e saia de ônibus pois é, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso passeio da nossa rodoviária que eu fiz, né, uma maquete lá e em breve eu vou, é, vou fazer um novo vídeo com o movimento dos ônibus novamente, circulando aqui na rodoviária espero que tenham gostado, até a próxima fui!